Em entrevista ao programa Povo de Deus da Igreja Católica na TV Guanaré, o bispo da Diocese de Caxias, Dom Sebastião Lima Duarte, falou sobre os diversos temas relacionados ao trabalho na Diocese de Caxias. Lembrou que durante a pandemia foram 157 dias em que as igrejas estiveram fechadas. Muitas celebrações foram feitas online. Além disso, ele destacou as ações da Comissão Especial para a Ecologia Integral e Mineração, presidida por ele e mais seis bispos que integram a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Queimadas e mineração foram alguns temas debatidos. Publicamos algumas notas, algumas mensagens e contribuímos também com a CNBB com essa preocupação no período das queimadas e também no período ou nesse tempo em que seja o governo federal, que queria passar a apoiada e algumas coisas estão conseguindo, e também no Congresso, onde são definidas algumas leis também, e particularmente a questão da mineração em terra indígena e a questão dos garimpos também em terra indígena. O bispo também falou sobre o período em que esteve acometido pela Covid-19. Ele esteve internado no Hospital de Campanha da Prefeitura Municipal de Caxias. Eu, sinceramente, me precavi o quanto pude. Eu nem sei onde foi que eu peguei. Eu sei onde foi o descuido que eu terminei pegando o coronavírus, que depois criou essa doença, Covid. Hipertenso, o bispo diz que toma remédio pelo menos três vezes por dia. E os medicamentos não funcionavam por conta da doença. O bispo Dom Sebastião informou que não precisou utilizar a ventilação mecânica e agradeceu a todo o atendimento que obteve no Hospital de Campanha do município. Então eu digo, graças a Deus, que eu não tive problemas grandes, né? Problemas de respiração, falta de respiração, tendo que usar oxigênio. Dom Sebastião deixa um recado também para os caxienses, para que se protejam, pois a Covid-19 ainda não acabou. Se precaver ao máximo, usar uma máscara não é coisa do outro mundo, é higienizar as mãos, usar um álcool gel, é cuidar de si e é também cuidar do outro. Então que a gente continue. A pandemia não passou. 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 Obrigado.